Pra sempre E se sentirá A relação É o teu altar É o teu sol O céu É o teu altar É o teu altar O que tem Que se sentirá E o coração É o teu altar É o teu altar É o teu sol O céu É o teu altar O teu altar É o teu altar É o teu altar Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Vamos orar mais Vamos orar mais com Deus Vamos orar mais com Deus No livro de provérbios Capítulo 3 Versículo 1 diz assim Meu filho Não te esqueças Do meu ensinamento Que o teu coração Siga os meus preceitos Eles Aumentam-te os dias E anos de vida E também a paz Que não Te abandonem Que não Te abandonem Amizade e lealdade Atas ao pescoço Gravas na talba do teu coração Encontrarás favor E será bem Criterioso Aos olhos de Deus E dos homens Confio no Senhor Com todo o teu coração E não Te fiz em teu próprio entendimento Saibas Reconhecê-lo Em toda a tua caminhada E ele Dirigirá Os teus Passos Não seja Sábio aos teus Próprios olhos Antes Teme o Senhor E afaste-se do mal Isso será Remédio para o teu corpo E refrigério Para os teus membros Honra o Senhor Com tuas riquezas Com as primícias Dos teus rendimentos E os teus cereiros Se encherão de trigo Teus lagares Transbordarão de vinho Não rejeites Meu filho A educação Do Senhor Nem te canses De suas advertências Pois o Senhor Corrige A quem ele ama Como o pai Ao filho Muito ama Então mais Do que nós Estarmos Com a palavra De Deus Decorada Em nossa mente É levá-la Conosco Ela fazer parte Da nossa vida Nós temos Um estilo De vida Do reino de Deus Adotando Uma prática Bíblica Uma conduta Bíblica Uma mentalidade Bíblica E a Bíblia Ela é recheada De dizer Para nós Não cairmos No nosso próprio Entendimento Porque o ser humano Ele Ele é um ser caído Irmãos Se não for a cruz de Cristo Se não for o Senhor Jesus Cristo Para nos redimir O que seríamos de nós Nós somos dependentes Desse Senhor Deus Deus Todo-Poderoso Que nos resgatou Que nos achou Que nos tirou Do lamassal Do pecado Que nos tirou Do caminho Da escuridão E nos trouxe para sua Maravilhosa luz Então a oração Ela é esse combustível Para nos levar Para perto de Deus Para nos levar A ter um relacionamento Mais profundo Com Deus Para nós Criarmos uma interação Maior com Deus Vir ao culto Por vir Irmão Até o diabo Vem A questão Não é vir A questão Não é fazer presença Deus está querendo saber Como está o teu coração Meu filho Como está a tua mente Minha filha Como tem sido os seus passos O que tem te motivado A vir na casa do Senhor E para você que assiste E não vem para a igreja O que tem te motivado Para não vir na igreja Para não adorar a Deus Para não estar em comunhão Com os irmãos O pessoal Após a pandemia Se acostumou a ficar em casa Assistindo o culto Mas a palavra do Senhor Fala para nós virmos Para a igreja Para cultuar Para estar em comunhão Na casa do Senhor Quão bom e quão agradável É que os irmãos Estejam em união Isso faz parte Estar no corpo da igreja É estar preparado Para estar no corpo do céu Estar no corpo da igreja É ser curado É ser liberto É ser direcionado É ser discipulado Eu não posso Me autodiscipular Eu não posso Me autodiscipular Me autopastorear Eu não posso Me autosubjulgar Ou advertir Eu não posso Eu preciso Estar debaixo De uma liderança Então essa palavra De Deus Ela vem como um chamado Para que nós Para que nós passamos De meros ouvintes Capítulo 4 Versículo 10 Versículo 10 diz assim Escute meu filho Escute meu filho A uma pessoa que tem cautela A uma pessoa que ela pensa mil vezes antes de fazer ou de falar alguma coisa Então conservar é você guardar aquilo que é bom deve ser guardado O que é bom deve ser preservado Deve ser tratado com carinho E o que é isso? É a palavra É a verdade da palavra de Deus que eu tenho que tratar com carinho Eu não posso sair trocando os princípios de Deus Por qualquer migalha na esquina Eu não posso trocar minhas vivências no evangelho Por uma noite na balada Eu não posso trocar minhas vivências no evangelho E cometer pecados A coisas que desagradam a Deus Agir de maneira carnal Não é isso que Deus tem pra nós O chamado de Deus pra cruz é um chamado de arrependimento, de renúncia E às vezes renunciar vai doer Às vezes renunciar vai machucar Às vezes renunciar vai ser um confronto penoso Mas deixa eu te falar uma coisa Aquele que pagou o maior preço não é você Tentando abdicar dos seus pecados Não Aquele que pagou o maior preço é o Senhor Jesus Ele já te rende mil na cruz Quando Ele se estendeu sobre o madeiro Não foi pra comunidade cristã evangélica Foi pra toda a humanidade Pra todos terem acesso livre ao Pai Como assim, pastor? Deus, Jesus morreu na cruz do Calvário Pra dar oportunidade pra todas as pessoas Independente das suas crenças e valores Independente dos seus ideais Todos têm a oportunidade de ter o acesso à cruz Todos, enquanto estiverem em vida Têm a oportunidade de se arrepender de seus pecados E Deus vai de redimi-los No sábado nós vamos ter a conferência de jovens A conferência Upgrade O tema Encoragem Começa às 14 horas lá em Guarulhos E nós estamos fazendo um convocatório A toda a juventude A todos os irmãos Pra estarem lá Vai ser um momento de muito bênção De muito valor E nós vamos refletir sobre algumas coisas Muito poderosas lá E eu vou estar ministrando lá tarde E dentro de algumas reflexões que eu já fiz Eu queria aqui externar uma coisa importante Dentro dessa palavra que nós estamos meditando É que a igreja Ela não pode se desvirtuar Por um caminho de ativismo político A igreja tem uma missão E essa missão não está ligada Em a igreja ficar defendendo A ou B Em a igreja ficar abraçando a causa de A ou a causa de B Nós abraçamos a causa do evangelho Nós abraçamos a missão transcultural Nós abraçamos alcançar vidas Nós abraçamos evangelizar pessoas Falar de Jesus para as pessoas Anunciar Jesus para as pessoas Se a igreja se coloca em uma posição de ativismo político Ela se diminui E outro detalhe importante Nós não estamos elegendo ninguém Para ser o nosso O nosso presidente O nosso candidato O nosso governador Isso é o maior erro que a gente pode cometer De achar que nós temos que eleger alguém Para que seja o nosso governador Não, a igreja só precisa ter liberdade Para continuar no seu evangelho Ponto final O presidente Quem foi eleito Vai governar para todo mundo Não é para uma minoria Ele vai governar Para as religiões de matriz africana Ele vai governar Para as minorias Os homossexuais As letras Ele governa Para toda a população E a nossa oração A oração da igreja é Senhor Nos deixa livre Para continuar anunciando o evangelho Porque do restante A gente dá conta do recado Dá ou não dá? Eu dou conta do recado E nós temos que externar No momento de polarização política Amor Eu tenho que amar as pessoas Eu não posso odiá-las Só porque fulano Vai votar no mundo Eu tenho que odiar ele Eu tenho que excluir ele Que igreja é essa? Que exclui? Que divide? A igreja tem que amar A igreja tem que trazer para perto Independente das posições políticas De A ou B A verdade está na palavra Eu postei lá em frente Nunca foi tão fácil votar Nunca foi tão fácil votar Está tranquilo votar Agora nem por isso Eu tenho que ficar pressionando Eu tenho que ficar Excomungando Eu tenho que ficar excluindo Está um negócio de ódio E a igreja tem que abraçar Ela tem que amar Eu tenho um pai Meu pai Eu honro meu pai A Bíblia fala Honro seu pai E meu pai pertence a religiões De matriz africana E eu amo meu pai Eu visito meu pai Eu abraço meu pai Eu respeito ele Ele me respeita Ele assiste os vídeos Que eu posto na internet Elogia os vídeos Que eu posto Então é isso É o testemunho do crente Eu amo minha irmã Eu e minha irmã Crescemos juntos E minha irmã É de um partido Socialista De esquerda É uma feminista Eu vou deixar de amar Minha irmã Missionária Eu vou excluir Minha irmã Do WhatsApp Eu vou amar minha irmã Eu vou orar Pela minha irmã Esse é o papel Da igreja No momento de polarização Vamos ser luz Vamos ser sal Vamos espanjar amor A palavra está na talma Do nosso coração Agora é a hora Que o evangelho Ser pregado Agora é a hora De anunciar paz Anunciar amor Falar de Jesus Que Jesus salva Cura Liberta E leva para o céu Você vê Essa igreja O movimento santo Coisa linda Você vê a igreja Está realizando Encontro de jovem É 5, 10 mil jovens Pessoas batizadas No Espírito Santo Pessoas descendo As águas do batismo Pessoas sendo Discipuladas Sendo orientadas Está acontecendo Algo lindo Movimento santo Irmão Nós não podemos Perder essa prancha Nós não podemos Perder essa onda Não É hora de subir Na prancha E surfar Nessa onda Do Espírito Santo De Deus É hora de mergulhar No oceano Do Espírito É hora de demonstrar Com as nossas práticas Com as nossas condutas O Deus Que a gente serve E que não é careta Está na igreja Tem gente que fala É careta Estar na igreja Careta nada Careta é ficar lá Se embriagando Sexta, sábado e domingo E acordar Segunda-feira Com enxaqueca Para ir trabalhar Isso é careta É ficar submisso A bebida É achar que a alegria Só está nos movimentos Ai, eu tenho que sair Eu tenho que tomar balada Porque hoje eu não estou bem Isso é estar preso É estar preso A emoções momentâneas Que passam Agora o evangelho É um evangelho De continuidade Ele é consolidado Ele te dá certeza Ele te dá convicção Ele tira da nossa mente O relativismo Que o mundo tem tanto falado Ele nos dá consistência Ele nos dá certeza Ele nos dá convicção Ele abre os nossos olhos E faz A palavra de Deus Faz a gente chegar O que é certo O que é errado Acabou O ponto final É disso que se trata O evangelho É esse evangelho Que a gente tem que levantar É essa palavra Que a gente tem que pregar Com ousadia Com autoridade Com intempidez Cheio do Espírito Santo Anunciando a verdade E as cadeias espirituais Que estão postas Sobre o Brasil Querendo aprisionar Essa nação Elas vão cair por terra Tem coisa que é Jejum e oração E é o que a igreja Está fazendo A gente está orando Está jejuando aqui Quarta-feira Estamos tendo esse culto Abençoado de oração E é pra isso Porque a gente entende Que o nosso papel É orar O nosso papel É interceder O nosso papel É profetizar E quanto mais oração Mais há manifestação Da parte de Deus Os avivamentos Não começaram com discussões Os avivamentos Começaram com o joelho No chão E cara no pó Com pessoas que decidiram Se dobrar perante Deus Reconhecer as suas fraquezas Reconhecer as suas pecaminosidades Pedir perdão para o Senhor E Deus começou a redimir O Espírito Santo Começou a manifestar Então para com esse negócio Para de achar que o problema Está em todo mundo Menos em você Se você vem para a igreja Só para fazer fila Só para fazer ponto Só para marcar a presença Isso aí não é evangelho não O evangelho está em ouvir Porque eu amo estar aqui Eu amo estar em comunhão Com os irmãos Eu amo adorar a Deus Eu amo servir ao Senhor Eu amo estar aqui Para glorificar e exaltar O nome do Deus Todo-Poderoso É disso que se trata Que toda freza espiritual Ela caia por terra Que todo espírito de divisão Caia por terra Que nós venhamos tomar A palavra de Deus Como única regra de fé E que ela venha fazer sentido Em todos os aspectos De nossas vidas Sou igreja de Deus